Oi, oi, oi meus amores! Como vão vocês? Tudo bem? Feliz ano novo, né? Que esse ano de 2021 seja um ano de bênção, gente! Muita vitória em sua vida! Meus amores, lembrando vocês que eu posto vídeo aqui toda segunda e sexta-feira. Lembrando, gente, que quando tem algum documentário, alguma coisa diferente que eu assisto na Netflix, eu corro aqui para falar para vocês um pouquinho da série que eu assisti, gosto de falar de filme. E hoje eu vou falar desse documentário que entrou na Netflix falando sobre minimalismo. Lembrando, gente, que parece, se não me engano, já tem um ano de 2016, né? Mas esse é um novo documentário de 2021, né? Chegou com tudo aí na Netflix ontem. E, gente, eu achei super interessante estar aqui falando, né? Trazendo esse assunto aqui para vocês, que eu até tenho assistido vários vídeos. Eu tenho até acompanhado, gente, um vídeo no YouTube aqui. Eu esqueci o canal, gente, como é que chama? De uma menina, né? Que ela é minimalista. E ela contando, né? Eu achava que as pessoas, gente, eram seguras, eram pessoas miseráveis. Mas não é, não. Elas são pessoas econômicas. E são pessoas também, gente, que não precisam de muito para viver, né? Para que viver numa casa com cinco, seis banheiros? Para que tantos sapatos? Para que tantas roupas, né, gente? Então, são pessoas, gente, econômicas e que também são pessoas também que gostam de viajar. Gostam de ter outras coisas, gente. Economizam por um lado, mas gastam lá por outro, né? Eu sigo, gente, um canal aqui que fala sobre esse assunto, né? Às vezes, ela vai lá e fala lá no YouTube. Ah, eu só tenho um sutiã. Mas no outro dia, ela faz lá, fala sobre viagens, que ela viajou para fora do país. Então, é um assunto bem legal. E esse documentário, gente, fala de várias pessoas ali que dão depoimento, né? Como eles conseguiram, né? Aprender a viver e ser minimalista. Igual, gente, achei super interessante, né? Um depoimento lá nesse documentário de um homem falando que ele vivia numa casa com um monte de roupa, com um monte de sapato, com muitas coisas que ele tinha. E ele começou, gente, a tirar, né? A esfaciar o closet dele. E no final, gente, ele falou que para que ter muito sapato? Ele conseguia ali viver com um sapato, com poucas roupas. E ele era um feliz. São pessoas que, vivendo com poucas coisas, são felizes, né? Porque, gente, ali também ensina, né? Que hoje nós vivemos num mundo que, como que eu posso dizer? Que hoje a gente entra, vai assistir a televisão, o YouTube, vai entrar no Google. É só, gente, ali propaganda, né? De compro, de sapato. Principalmente, gente, que é moleque que tá louca. É tanta novidade, né? Ai, é cabelo, é maquiagem, é tantas novidades. E nós não precisamos disso, gente, de ter tanto, tanto para viver. Então, gente, eu achei super interessante esse documentário, né? De pessoas dando depoimento deles, dela, deles ali, dela, né? Tem várias pessoas ali falando, gente, sobre o minimalismo. Eu achei super interessante. Esse documentário, gente, é de 53 minutos, se não me engano. 50, 53 minutos. Puxa bastante a atenção da gente. Se você tem interesse, gente, corre lá na Netflix. Vocês vão aprender bastante sobre esse assunto. Eu achei super interessante. E eu sou apaixonada, gente, com documentário. E também, gente, tem uma parte, né? De um amigo que ele começou, né? A ser minimalista. E eu achei interessante que ele ensinou o amigo dele a ser. E ele chegou na casa do amigo dele, gente. Tinha tanto DVD, tanto CD, tanta roupa, tanto sapato. Eles embalaram aquilo em caixas, né? E se não me engano, com mais de 30 dias ali, ele embalou tudo dentro de casa, como se ele fosse mudar. E o amigo dele falou assim, Rui, você vai pegar só o que você precisa. Gente, ele não abriu quase caixa nenhuma. Então, quer dizer, gente, que ele precisava, a gente precisa de tão pouco pra viver, né? E ali, ele começou também, né? O amigo dele ensinou ele a ser minimalista. Eu achei, gente, super interessante esse documentário. É pequenininho, não vou render muito com o assunto, tá? Corre lá, gente, assiste. Deixa o likezinho aqui. Quem não me segue no meu Instagram, gente, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Beijos. Lembrando vocês, gente, que toda segunda e sexta-feira eu trago novidades aqui para vocês. Mas quando tem outros assuntos, vídeo, filme, alguma coisa que eu assisti ou receitinha caseira que eu achei interessante, eu trago antes aqui para vocês, tá? Um beijão, gente, e um ótimo, feliz 2021. Beijo!